Eu espero que o sinal esteja normal, dá pra ver a espuma, como eu disse, saindo, né? Porque tá sendo preenchido pelo concreto, tá aí. Canal de obras ao vivo, das obras da ponte sobre o rio Cuiabá, a ponte do contorno norte. Naquele dia à noite que nós não vimos nada, e hoje pelo menos a gente tem a oportunidade de estar vendo qual o procedimento. Olha aí, girando essa... É claro que deve ser uma rosca ali, deve ter rosca. Essa que nós estamos vendo aí, agora bem no centro da imagem, foi a primeira estaca a ser concretada que a gente não pôde ver, vocês lembram? Foi feita à noite, dá pra ver aí os vergalhões, dá pra ver a movimentação de saída de ar e água com a entrada do... pena que a gente não pode aproximar mais. Saindo ali do caminhão e entrando no caminhão-bomba. Tá aí, dá pra ver no detalhe, concreto saindo do bitoneira. Uma boa tarde a todos que nos acompanham. Meio-dia e quatro, são 12 horas e quatro minutos em Cuiabá. Nós falamos da obra de acesso à ponte sobre o Cuiabá, a ponte do contorno norte. A concretagem da ponte, que são os primeiros pilares. Deu pra ver que a gente tá no ar, né? Eu quero agradecer a presença de todos vocês, nós estamos ao vivo, das obras do contorno norte de Cuiabá. Vejam o caminhão bitoneira, já encostando aí no caminhão-bomba. Quero agradecer a presença do Lietz, primeiramente. Já tá aí, ao vivo, conosco. E os nossos apoiadores. JB Galpões Negócios Imobiliários. JVR Mineiradora. Casa e Loja de São Paulo. TP Topografia. E Daniel Dalmolin. Totalmente diferente, né, Lietz? Da última vez que nós estivemos aqui, que foi aquela empreitada à noite. Ninguém viu nada. E a gente queria mostrar, era a concretagem da primeira estaca que foi perfurada, né? Eu vou falar aqui os números, né? A primeira estaca a ser perfurada e concretada era de 15 metros, foi de 15 metros. Oito dos quais na rocha, né? Na parte final. Se você puder me retornar, se tá tudo normal aí o sinal, eu agradeço. O braço do caminhão-bomba já tá aí direcionando para o local. Opa, me desculpem. Me desculpem. Para o local do preenchimento. Vamos mostrar devagar. Tem que ser devagar, para que a gente não comprometa a transmissão para o amigo e amiga do canal. Nós vamos chegar mais próximo um pouco. Sem perder a qualidade. Dá para ver a primeira estaca abaixo. No lado esquerdo a gente vai aproximar. Tá ótimo, né? Obrigado, Lietz? A partir de agora é perigoso complicar, tá? Porque a gente baixou muito. Tá aí. Essa foi a primeira estaca já dentro do leito do rio Cuiabá. Mesmo que tenha sido na beira, né? Aí já perto da margem. E tá aí o mangote do braço do caminhão-bomba. Que vai trazer o concreto. E a gente não vai ver nada, né? O importante é o registro, o documento, né, Lietz? Ronaldo Lucena. Tudo bem, Ronaldo? Ronaldo Lucena. De Campinas, São Paulo. Nosso muito obrigado. Tá aí a perfuratriz, essa máquina espetacular. Vamos trazer a imagem, vamos mostrar um pouquinho. Nós estamos na altura legal ainda. Então, eu acho que a transmissão não vai dar problema. Mostrar um pouquinho do canteiro de obras. Onde é trabalhada toda a ferragem. Que é colocada dentro desses tubos de metal. Você está no canal de obras. Meu nome é Nélio Oliveira. Nós falamos de Cuiabá, em Mato Grosso. Esse canal, para você que é novo aqui, transmite ao vivo e vídeos gravados das principais obras aqui da capital Mato Grossense e do seu entorno. Vamos ver se a gente consegue ver um pouquinho do concreto. Está meio escuro aí, né? Saindo ali do caminhão e entrando no caminhão-bomba. Está aí. Dá para ver no detalhe. Concreto saindo do bitoneira. E, pelo que eu vi aqui, já foi um caminhão. Já foi um caminhão. Vamos girando devagarinho. Mandando um alô para toda a equipe da segurança do trabalho. Aqui do consórcio Chapecruz. A gente vai tentar girar a aeronave bem devagar. Eu estou aqui dentro do carro. Vou até ver quantos graus estão agora. Se não tiver 40, está chegando perto. Dá para ver, amigo e amiga, que o concreto desce pelo que eu estou vendo daqui dentro d'água. E dá para ver saindo a espuma com a entrada do concreto. Aí tem um tubo, viu? Um tubo de metal. Onde está entrando o mangote, viu? Eu espero que o sinal esteja normal. Dá para ver a espuma, como eu disse, saindo, né? Porque está sendo preenchido pelo concreto. Está aí. Canal de obras ao vivo. Das obras da ponte sobre o rio Cuiabá. A ponte do Contorno Norte. A ponte do Rodonel. O Contorno Norte tem 21,5 km. Ele sai aqui da MT 251. Vai até BR 364, atravessando o rio aí. Então, são 21,5 km. Na verdade, serão duas pontes, porque são pistas duplas. Toda em concreto, rígido, que é o pavimento rígido que eles falam, né? Dá para ver a movimentação de saída de ar e água com a entrada do... Pena que a gente não pode aproximar mais. Adair Pereira de Almeida. Bom dia, Nélio. Sempre ligado no seu canal. Obrigado. Ronaldo Senna, tudo bem? Lietso. O trecho da Avenida do CPA com a Contorno Leste já está com desvio. Está sendo feito um grande contorno no local. Obrigado pela informação. Lietso Oliveira. Todos nós, amigos e amigas do canal, agradece a informação. Nosso muito obrigado. Deixa eu voltar para a realidade aqui, né? Todo mundo assistindo ele lá de fora, né? Para a realidade que nós estamos no drone, para ver o que a gente pode fazer. Para não bater, não atrapalhar, não tirar a atenção dos funcionários da obra. Mais uma vez, os nossos agradecimentos aos nossos apoiadores. Daniel Dalmolin, de Nobres. Olha, se o sinal travar alguma coisa, vocês me avisem, tá? Daniel Dalmolin, Casa e Loja de São Paulo. TP Topografia. JVR Mineradora. JB Galpões Negócios Imobiliários. Vocês acompanham ao vivo o preenchimento da segunda estaca que está num tubo, né? Dá para ver só a água ali no meio onde está entrando aí o mangote. Essa que nós estamos vendo aí agora bem no centro da imagem foi a primeira estaca a ser concretada que a gente não pôde ver, vocês lembram? Foi feita à noite. Dá para ver aí os vergalhões e a gente acompanha e continua acompanhando ao vivo. Olha aí, dá para ver melhor agora, né? O mangote entrando nesse círculo aí onde está com o pé o funcionário do consórcio Chape Cruz. Um abraço mais uma vez, eu não falei os nomes, né? Do Fernando, o encarregado geral aí da segurança do trabalho, que é muito importante nesse tipo de obra. O Evandro, o Tony, forte abraço a todos vocês. E todo o grupo de engenheiros encarregados dessa obra de mobilidade viária do Brasil. Porque nós estamos falando da BR-163 e 364. Ali, no asfalto ali na frente, vamos ver se chegou outro caminhão. Já tem uma placa do Dendit dizendo que é BR-163, né? Esse é o segundo caminhão, o terceiro já está parado ali, ó. Dá para ver, vamos dar uma olhadinha. Seja muito bem-vindo ao canal. Eu já acabo de ler os comentários porque eu estou em uma posição que vocês estão vendo aí, né? Posição delicada, tem que ter muito cuidado, perto de galhos de árvore e tudo. Nós estamos a exatos 545 metros da aeronave. Está aí um caminhão bitoneira. Não estou vendo a marca, que é a Supermix. Se eu não me engano, eu vi um caminhão ali da Concremax. Mas tanto faz, como tanto fez, porque está em boas mãos. E a equipe, é claro, do laboratório aí, em cima do lance, marcando cerrado. E fazendo todas as análises, né? Do material que está chegando, do concreto que está chegando. Sem dúvida. Está aí essa caminhonetinha, esse pessoal. Eu estou observando esse desde lá de casa. Vamos dar uma chegadinha aí para ver. Pelo jeito já está acabando esse caminhão. Já leio esse comentário. Já vai estar acabando esse caminhão. Porque não demora, é rápido. Mandar um alô a todos. Opa, 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 opa. Só um segundo. Será que nós tivemos alguma interferência? Espero que não. Vamos levantar a aeronave. Foi muito estranho esse movimento. Me preocupou, porque nós não temos esse tipo de problema. Nunca houve esse tipo de solavanco na aeronave. Vamos girar e vamos manter, é claro, a nossa distância de onde o pessoal está trabalhando. É só impressão. Já saiu o braço. Dá para ver aí o braço do caminhão-bomba já colocando aí dentro d'água. Dá para ver. Ali está na direção da estaca, da primeira estaca. Vamos ver. Vamos ver o procedimento que é. Está aí. Essa peça, quem está com ela no cabo de aço, é a perfuratriz. E o mangote está aqui à esquerda, em cima praticamente, onde a gente está vendo aí, bem no centro da imagem, da primeira estaca que já está concretada. Está aí ela. Está aí. Então, dá para ver ali o tubo redondo ali. Claro que o tubo tem que ser redondo. Agora, nós não sabemos que procedimento que é esse ali. Estão engatando aquele gancho em outra peça. Onde está o rapaz da direita é onde está o bloco, o braço da perfuratriz. Está aí. Está tirando uma peça lá de dentro. Ao vivo, das obras ou da obra da construção da ponte sobre o Rio Cuiabá, a ponte do Contorno Norte. Olha aí. O que está saindo aí? Nós não sabíamos dessa, hein? O importante é o documento, é a segunda estaca, dá para ver a esquerda, a primeira. O canal de obras tem o apoio da JB Galpões Negócios Imobiliários, JVR Mineradora, Casa e Loja de São Paulo. TP Topografia, Daniel Dalmolin, todos apoiadores. E você, amigo e amiga, que tem ajudado com o Pix, no botão valeu, nosso muito obrigado. Vocês viram aí que praticamente foi desenroscado um tubo. Nós estamos acompanhando ao vivo e contando um pouco da história e documentando a construção dessa nova ponte sobre o Rio Cuiabá. Olha aí, o rapaz com calor, está vendo? É isso aí. Eu fiquei de olhar a temperatura, não olhei, mas eu vou olhar. Vou olhar porque é importante. Aqui está marcando 39 graus, às 11h55. Eu vou atualizar aqui, né? Nós estamos ainda, pelo menos oficialmente, com 39 graus. Obrigado a todos vocês que nos acompanham. O rapaz entrou dentro do tubo aí. O outro caminhão pipa já deve ter saído. Nós estamos trabalhando com o aparelho ou com a aproximação total. Ele vai voltar, colocar o gancho naquele retângulo, naquele triângulo lá. Vamos esperar subir. A gente levanta a aeronave e vai terminar essa transmissão que era importante para nós do canal. Trazermos a todos que nos acompanham e que também sofreram junto com a gente, né? Naquele dia à noite que nós não vimos nada. E hoje, pelo menos, a gente tem a oportunidade de estar vendo qual o procedimento. Olha aí. Girando essa... É claro que deve ser uma rosca ali. Deve ter rosca. Deve ter uma parte para enroscar no tubo que continuou. Aí saiu uma peça, vocês viram. Depois, na edição do vídeo, eu trago o nome dos amigos e amigas do canal. Que tem nos ajudado aí com o Pix, com o botão Valeu e tem nos mantido voando. Eu falei esses dias sobre o drone, o pessoal achou meio esquisito, mas não é esquisito não, viu? A transmissão do drone tem um custo muito maior do que a transmissão com o celular, né? O outro caminhão já encostou. Já vamos começar os preparativos para descarregar. O braço do caminhão-bomba já girando. Já girando. Olha, Nelly, precisa daqueles guarda-sol de praia, bem grande. Olha, se alguém estiver assistindo aí, eu sei que tem pessoas assistindo, eu estou vendo daqui, puder nos relatar como é que está a qualidade de som e imagem, eu agradeço. Se está muito branco, muito enrelo, né? Porque aqui nós não conseguimos transmitir em Full HD, só em 720, né? Que é em HD. Está aí, o caminhão está fazendo aquela mistura final, já passou pelo laboratório. Está aí, todos os elementos necessários à coleta feita e agora aguardando, né? Esse é um nome. Você viu aí ela falando em 10, né? Que é 10, é a única palavra em inglês que eu entendo que ela fala é isso, 10 seconds, né? Para que a gente volte, nós estamos no limite da bateria. Agradecendo a todos os amigos e amigas do canal, o nosso muito obrigado pela audiência, pela presença. Estamos finalizando, dessa vez, com sucesso, eu acho, né, amigos e amigas? A transmissão aqui do canteiro de obras da ponte, da nova ponte sobre o Rio Cuiabá, a ponte, podemos chamar assim, da passagem da Conceição. Com essa imagem totalmente aberta, nós vamos abrir mais ainda agora. Vocês vão ter noção do poder que tem esse aparelho, que é o drone. Forte abraço, amigos e amigas do canal. Valeu, meu, muito obrigado, viu, a todos vocês que têm nos acompanhado. Por favor, se puderem, ajudem a divulgar o canal, né? Assista os nossos patrocinadores, que sempre tem propagandas interessantes. O Branco Bradesco, aquela nova Rampage, que é aquela caminhonete. São as propagandas bonitas, né, carros da Peugeot, né, empresas de alimentos. Prestigir, pelo menos, um pouco das mensagens publicitárias, que isso ajuda muito o canal, viu? Diferencie o nosso público, que é diferenciado, tá bom? Forte abraço, fico com Deus e até a próxima. Com essas imagens, nós terminamos mais uma live, né, uma das principais obras hoje em execução na capital matogrossense Cuiabá. A obra da ponte sobre o rio Cuiabá, obra do contorno norte. Obrigado, nome da JB Galpões Negócios Imobiliários, JVR Mineradora, Casa e Loja de São Paulo, TP Topografia e Daniel Dalmolim e todos que ajudam o canal, que nós traremos o vídeo gravado, se possível, hoje ainda, com o nome ali no rodapé, né, agradecendo tanto o botão Valeu quanto o Pix. Valeu, forte abraço, fico com Deus e até a próxima. Tchau. Tchau.